Hoje vou levantar-me e estar contente com todos os meus atos. Vou andar, vou correr, vou gritar, vou beber água, comer terra, comer o ar e vou respirar, respirar. Vou ter consciência do meu sangue, consciência de que o meu sangue desce. Sobe, entre, saia do meu coração, ponto alto. E no momento que me cruza o cérebro, entre-se os meus olhos de terra. Vou andar por mim dentro, em visita. Vou considerar todos os recantos, as comissuras, os pavos, os ritmos, os sonidos, os prémios, as pausas. Vou estar contente com o meu corpo, com os meus gestos. Vou estar contente com o meu gosto, satisfeita com o desenho dos dentes. Com a curva das unhas e com a espessura do cabelo. Vou ver-me ao espelho, achar que está bem e ficar contente. Vou olhar os olhos e ver a profundeza prismática da iris sem temor. Vou considerar a curva das pestanas, das sobrancelhas, a linha quebrada do nariz. Da boca, as fendas móveis dos lábios, a expansão do queixo. Vou olhar o rosto e não terei receio. Vou olhar o rosto e vê-lo, vê-lo mesmo, inteiro, corpo inteiro, de uma tangência ou outra. Vou olhar-me toda e vou ver a terra com os seus continentes. Suas ilhas. Seus mãos. Seus rios. Montes. Lagos. Florestas. Prados. Cavernas. Fossos. Precipícios. Vou olhar-me todo e ver a terra em órbita. Nas minhas órbitas o sentido. Do mundo, meus olhos globos unidos. Terra azul. Retira do espaço. Vou andar. Vou correr. Vou gritar. Vou beber água. Vou comer o ar. E vou respirar. Respirar. Vou ter consciência. Vou mastigar a vida com a boca. Com todas as minhas bocas, minhas línguas. Mas dentro de dentro vou agarrar com todas as minhas mãos. Tudo abraçar. Tudo abranger. Tudo apertar. Serrar. Singir pela cintura e tudo comer. Assimilar. Em tudo entrar. Penetrar. Tudo solver. Engolir. Em tudo penetrar. Vou penetrar-me a mim próprio. Termo. Termo. Vou a mim próprio abrir-me. Meu próprio sangue dar-me. Meu coração palpar-me. Vou a mim próprio acerme. Vou respirar-me. Rir-me. Vou a mim próprio abrir-me. A mim próprio despir-me. Vou nadar-me. Correr-me. Gritar-me. A mim próprio dançar-me. Com meu sangue banhar-me. Vou chorar. Com o meu amor afogar-me. Com a minha angústia ferir-me. Com o meu sonho. Endoitecer-me pelas minhas veias fora. Vou gritar-me. Vou gritar. Gritar até que eu vomite esta boca de terra que me aterra. Me enterra. Me afunda. Vou gritar por ti. Até que me oiçam. E possam chamar pelo meu nome. E possam chamar pelo meu nome. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto